A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 24 versículos 13 a 35 Naquele mesmo dia, ao primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús distante onze quilômetros de Jerusalém Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram Então Jesus perguntou o que ides conversando pelo caminho Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas Lhe disse, tu és o único peregrino em Jerusalém Que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias Ele perguntou O que foi? Os discípulos responderam, o que aconteceu com Jesus o Nazareno Que foi um profeta poderoso em obras e palavras Diante de Deus e diante de todo o povo Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes O entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel Mas apesar de tudo isso, já faz três dias que todas essas coisas aconteceram É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele Então voltaram dizendo que tinham visto anjos E que estes afirmaram que Jesus está vivo Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito A ele, porém, ninguém o viu Então Jesus lhes disse, como sois sem inteligência E lentos para crer em tudo o que os profetas falaram Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória E começando por Moisés e passando pelos profetas Explicava aos discípulos todas as passagens da escritura Que falavam a respeito dele Quando chegaram perto do povoado para onde iam Jesus fez de conta que ia mais adiante Eles, porém, insistiram com Jesus Dizendo, fica conosco Pois já é tarde e a noite vem chegando Jesus entrou para ficar com eles Quando se sentou à mesa com eles Tomou o pão, abençoou-o Partiu-o e lhes distribuía Nisso os olhos dos discípulos se abriram E eles reconheceram Jesus Jesus, porém, desapareceu da frente deles Então um disse ao outro Não estava ardendo o nosso coração Quando ele nos falava pelo caminho Nos explicava as escrituras Naquela mesma hora Eles se levantaram e voltaram para Jerusalém Onde encontraram os onze reunidos com os outros E estes confirmaram Realmente o Senhor ressuscitou E apareceu a Simão Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho E como tinham reconhecido Jesus Ao partir o pão Experiência da presença de Jesus Madalena pensou estar diante de um jardineiro Os discípulos de Emmaus achavam que era um andarilho Os discípulos reunidos no cenáculo pensavam ver um fantasma Quando estavam outra vez no cenáculo Ficaram assustados, também não o reconheciam A margem do mar Pensavam ser apenas um outro pescador E Jesus lhes dá sinais e sinais O nome de Maria Partiu o pão como ouvimos agora Comer alguma coisa com os discípulos Preparar pão e peixe Aqueles sinais quando ele apareceu Já no dia da ressurreição E depois a missão, a responsabilidade A tarefa de sair para Jerusalém Como ouvimos agora E contar para os outros E encontrar a mesma experiência De Jesus ressuscitado Essa é a nossa vocação Esse é o nosso ambiente Ai de nós se dissermos Num dia Que não vimos em alguma dessas manifestações O próximo, a palavra O coração adeno A igreja reunida A eucaristia Que não vimos o Senhor Sim, todos os dias podemos dizer Que nós ouvimos É a nossa fé É a nossa vida Palavra de vida eterna Música 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 Legenda Adriana Zanotto